Dois anos após a aprovação da PEC das Domésticas, Emenda Constitucional nº 72, foi sancionada recentemente pela presidente Dilma Rousseff a lei complementar que regulamenta o trabalho doméstico. A partir de agora, os direitos da categoria são equiparados aos dos demais trabalhadores e as empregadas e os empregados domésticos passam a usufruir também de garantias, como pagamento de horas extras e de adicional noturno, seguro-desemprego, salário-família e acesso ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. Até então, o depósito do FGTS era uma opção do empregador. Agora será obrigado a recolher o benefício. E para falar sobre o assunto, vamos receber o advogado trabalhista e especialista em trabalho doméstico, o Claudionor Vital. Seja muito bem-vindo mais uma vez, aqui é o tema jurídico, novamente para a gente discutir sobre as questões que envolvem aí o universo dos empregados domésticos com a lei, com a regulamentação mais recentemente da lei. O que efetivamente muda a partir de então com essa regulamentação? Antes de tudo, o reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho importante na sociedade, que tem um valor econômico, que se insere no processo da produção da riqueza nesse país, não como um trabalho produtivo, mas como um trabalho reprodutivo necessário e essencial à produção da riqueza. E esse reconhecimento leva a que o trabalhador doméstico, a trabalhadora doméstica também é um trabalhador que tem direitos, direitos que devem ser assegurados, que devem ser respeitados e que devem ser usufruídos integralmente por essa categoria que foi por tanto tempo discriminada. O que mudou da época da promulgação da lei para agora com essa regulamentação? Até a emenda constitucional nº 72, o que estava previsto na Constituição era a extensão de alguns direitos trabalhistas para as trabalhadoras domésticas, como o direito ao salário mínimo, o direito ao aviso prévio, o direito a férias, o repouso semanal remunerado e 13º salário. Eram basicamente os direitos que eram assegurados às trabalhadoras domésticas. Com a emenda constitucional, a emenda constitucional tratou exatamente da equiparação de direitos entre trabalhadores em geral e trabalhadoras domésticas. É um complemento então daquilo que... Exatamente. Fez uma extensão de uma série de outros direitos que não eram assegurados e que agora passaram a ser assegurados às trabalhadoras domésticas. Só que na emenda constitucional, quando ela foi aprovada, alguns desses direitos ficaram dependentes de regulamentação, ou seja, não tiveram uma aplicabilidade imediata. E essa regulamentação veio agora com a aprovação da Lei Complementar nº 150. Qual é a melhor forma de garantir efetivamente esses direitos? Vamos falar de dois pontos de vista. O primeiro do ponto de vista do empregador é a tomada de consciência que a observância do que está disposto na lei, a garantia do pagamento, do respeito aos direitos das trabalhadoras domésticas, passa a ser também uma garantia para o empregador. Porque se esses direitos são respeitados paulatinamente durante a execução do contrato de trabalho, mais na frente, numa eventual rescisão desse contrato, o empregador não terá que enfrentar uma demanda judicial e ter que, de forma acumulada, ter que fazer o pagamento desses direitos. Se eles são pagos continuamente, então isso vai ser evitado. Agora, do ponto de vista das trabalhadoras domésticas, para garantir que esses direitos se tornem efetivos, é continuar na luta que elas têm travado até aqui para fazer com que esses direitos sejam assegurados na lei. E essa luta deve continuar exatamente para que esses direitos sejam efetivamente respeitados e assegurados. Você me dizia nos bastidores, antes de a gente iniciar a entrevista, que em Campina agora temos um sindicato, tínhamos uma associação das empregadas domésticas e agora um sindicato. Vai fortalecer essa luta aí, não é? Com certeza, porque o sindicato é a forma de aglutinar as trabalhadoras domésticas para fortalecer a luta pelo reconhecimento da categoria e pelo respeito aos seus direitos. Esse sindicato, o processo de criação do sindicato já tem um período de alguns anos, que a categoria vem se organizando. E no final do ano passado, em novembro, foi realizada a Assembleia de Criação do Sindicato, é o Sintrade, que está em pleno funcionamento. está no processo de reconhecimento como sindicato perante o Ministério do Trabalho, mas já funciona como sindicato, já está com as portas abertas, tanto para as trabalhadoras domésticas, quanto também para as empregadoras que queiram se inteirar da situação, da questão dos direitos que estão assegurados. Então, é isso assim, nesse processo de luta, de organização das trabalhadoras. Claudiano, qual é a recomendação em relação ao controle da jornada de trabalho? A jornada de trabalho ficou definida pela Emenda Constitucional nº 72, que é de oito horas diárias e 44 horas semanais. Então, esse direito já está assegurado desde 2013, quando foi aprovada a Emenda Constitucional. Então, é um direito de aplicação imediato. O que ficou dependente de regulamentação foi exatamente a questão do controle. Então, a Lei Complementar 150, ela define que é obrigatório o controle do horário de trabalho da empregada doméstica, que pode ser feito por meio manual, por meio mecânico ou por meio eletrônico. Então, quando a lei fala em controle obrigatório, isso quer dizer que fica a cargo do empregador realizar esse controle. Se o empregador não realiza esse controle, qual a consequência? É que não é eventual demanda trabalhista, não é eventual processo judicial, vai presumir como verdadeira a alegação que a empregada doméstica fizer acerca da jornada de trabalho. É claro que essa presunção é uma presunção que pode ser desfeita por outras provas, mas é importante para o empregador realizar esse controle, exatamente para evitar essa consequência que será desagradável, sobretudo para o empregador doméstico. O empregador tem buscado espaços como o sindicato ou o Centrac, também presta uma assessoria para a associação e para o sindicato das empregadas domésticas? Desde que o sindicato foi criado e divulgado a sua criação, o que a gente tem percebido é que muitas empregadoras domésticas têm procurado o sindicato para se informar sobre a questão da assinatura da carteira, da rescisão do contrato, como fazer controle de jornada. Então, a gente tem percebido essa busca das empregadoras domésticas de informação para regularizar o contrato de trabalho das suas empregadas. Como também tem sido muitas trabalhadoras domésticas que têm ido buscar para se esclarecer sobre os seus direitos. Quais são as principais dúvidas das empregadas? As principais dúvidas das empregadas, por incrível que pareça, estão relacionadas com a questão da jornada de trabalho, como é que é, quantas horas, como é que deve-se dar os intervalos durante a jornada de trabalho, dúvidas em relação a recolhimento da Previdência Social, muitas trabalhadoras que já têm anos de trabalho e que, quando busca o INSS, pedem o histórico de contribuições. O que se percebe é que não se tem contribuições, embora a carteira esteja assinada, que essa é uma falha grave. Não basta assinar a carteira da trabalhadora. A assinatura da carteira requer que o empregador se inscreva no INSS como empregador doméstico, inscreva a sua empregada e passe a contribuir. É isso que tem que ser feito. Isso vai ser facilitado quando for regulamentado o simples doméstico, que vai facilitar, inclusive, para o empregador para realizar esse processo de formalização do contrato. A gente continua falando sobre isso também. Mas ainda dúvidas da empregada, como eu falei, em relação ao repouso remunerado, aos feriados, que muitas vezes não são respeitados. Então, são essas questões básicas que têm sido procuradas. Vamos para o nosso primeiro intervalo e, na volta, abordaremos questões ligadas ao direito dos trabalhadores e à fiscalização. Não saia daí, é um minuto só. Voltamos com mais um bloco do tema jurídico, agora abordando os direitos dos trabalhistas e à fiscalização. Claudiano, quem se sentir lesado, o empregado doméstico se sentir lesado, como deve proceder, a quem recorrer, de que forma ele pode proceder? Tendo um sindicato da categoria na região, no município, então é recomendável que procure o sindicato, porque é a instância onde ele vai receber acolhimento e esclarecimento sobre os seus direitos. Agora, no caso de desrespeitos à legislação, o órgão de fiscalização das relações de trabalho é o Ministério do Trabalho. Então, o sindicato pode buscar essa intervenção do Ministério do Trabalho como a própria trabalhadora doméstica, pode ir diretamente ao Ministério do Trabalho e efetuar e fazer a denúncia do desrespeito. E aí cabe ao Ministério do Trabalho fazer a fiscalização e constatando as irregularidades é tomar as providências que são necessárias. Me ocorre aqui que, de uma maneira geral, quando você tem uma empresa com vários trabalhadores, você tem um certo receio daquele trabalhador de formular uma denúncia até o Ministério e ele vai, mesmo tendo um universo grande, ele tendo a certeza de que não vai ser revelado, que foi ele que denunciou, mas ele resiste. Agora, você imagine um empregado único de uma casa e fazer a denúncia, não tem o que fazer, né? Se recebeu a reclamação, a presença, a intimação do Ministério, vai saber que foi o próprio que fez a denúncia. Eu acho que... Exatamente. É uma questão delicada na relação do trabalho, porque é uma relação que tem um nível de pessoalidade muito... Intenso. Intenso, diferentemente das outras relações de trabalho. Hoje em dia, com a maneira como se organizam as relações de trabalho no mercado, no sistema capitalista, é que as empresas são totalmente despersonalizadas. Você não tem... As pessoas que você encontra são outros empregados que exercem funções hierárquicas. No caso da relação do trabalho, não. É uma relação muito pessoal do empregado, da empregada com o empregador. É por isso que a criação de um sindicato, a existência de um sindicato, como eu falei, pode ser um facilitador para esse processo de fiscalização das relações de trabalho. Porque o empregado pode exatamente buscar o sindicato e essa denúncia aos órgãos pode ser feita exatamente pelo sindicato. Agora, como a gente está falando de fiscalização, é importante deixar claro o seguinte, como isso está regulamentado na lei complementar 150. Primeiro, a atuação do Ministério da Fiscalização, pelo Ministério do Trabalho, ela tem que se dar de forma agendada e com o entendimento prévio entre a fiscalização e o empregador. Porque a gente está tratando de domicílio. Existe um princípio constitucional, uma garantia constitucional de proibição à violação do domicílio. Então, por isso que tem que ter esse agendamento e esse entendimento prévio. A fiscalização, nesse caso, ela tem um caráter orientador, não é logo aquela fiscalização de imposição de sanções, mas de orientação. E ela se dá pelo critério da dupla visita. Então, o auditor do trabalho, ele não pode, na primeira visita, constatando a irregularidade, já autuar. Ele faz o processo de orientação e agenda o retorno. E no retorno, se aquela irregularidade permanece, ele pode autuar. Agora, a gente tem estrutura para esse tipo de fiscalização? Porque, assim, malmente, vamos dizer, há uma fiscalização das empresas. Você vai ter gente fiscal suficiente para ir de ambiente em ambiente doméstico fazer isso. E outra coisa, efetivamente, vai ser só com base em denúncia? Se não tiver denúncia, não vai? Acredito que, em princípio, não vai existir aquelas fiscalizações que ocorrem nas empresas regulares, de acompanhamento mesmo, não vai haver na questão dos domicílios. Vai se dar muito na base de denúncias. Até por isso mesmo, por esse aspecto que você muito bem colocou, da falta do aparelhamento para esse tipo de fiscalização. O que o universo é muito pulverizado de relações de trabalho. Então, vai se dar muito na base da fiscalização. É um processo. Como a gente vê, a relação de trabalho doméstico, ela, mais recentemente, é que vem recebendo a atenção da legislação, dos poderes públicos, das políticas públicas. Então, é um processo de construção que está se dando e vamos ver onde é que chega. A lei, ela trouxe uma regulamentação para definir bem o que é empregado doméstico, o que é diarista. A lei, ela dissipa uma dúvida, ela tira uma dúvida que existia, inclusive na própria jurisprudência, nos próprios tribunais de trabalho, que era o entendimento do que é empregado doméstico e do que é diarista. A lei diz o seguinte, se a trabalhadora doméstica, ela trabalha numa mesma residência, em caráter de pessoalidade, de subordinação às orientações do empregador, mediante salário, por mais de dois dias na semana, ou seja, três dias ou mais, então, é considerado como uma empregada doméstica. Se isso se dá, mas o trabalho é só até dois dias na semana, a lei diz que é diarista, então, não é mais empregada doméstica. Então, essa definição ficou clara agora, até dois dias na semana, não é empregada doméstica. A partir de três dias na semana, na mesma residência, é empregada doméstica. Como é que fica a jornada de trabalho para aquela empregada que dorme no ambiente? Mesmo para a empregada que dorme no ambiente de trabalho, que mora na residência onde ela trabalha, a jornada continua a mesma, de oito horas diárias e 44 horas semanais. Isso quer dizer o seguinte, que ela exerce o seu trabalho, as suas tarefas dentro desse horário, e depois disso, ela se recolhe, ou ela sai, ela tem o seu tempo livre para usufruir da forma como lhe aprovê. Então, essa é a lógica também para quem dorme no trabalho. É claro que a gente sabe que quando a trabalhadora dorme no trabalho, quando surgem demandas durante o dia inteiro, normalmente ela é acionada ou requisitada para realizar alguma tarefa. Então, isso é uma coisa que tem que ficar clara, tem que ficar muito clara na relação de trabalho entre a empregada e o empregador para evitar depois demandas no sentido da exigência de horas extras. A gente volta a esse assunto daqui a pouquinho. Vamos para mais um intervalo e voltaremos com o último bloco do tema jurídico, que discutirá quem são os trabalhadores afetados no texto da PEC. Voltamos com o nosso último bloco, falando agora sobre a legalização das empregadas domésticas. Claudiano, no final do bloco passado, a gente falava sobre a questão da empregada doméstica, que a jornada de trabalho para quem dorme no ambiente de trabalho. No contrato, é preciso que se estabeleça também essa possibilidade de usar a casa para dormir na casa, mas não colocando isso como sendo um benefício estendido ao trabalhador. Como é que se dá isso? Porque ele não, morando na casa do empregador, ele poderia morar em um outro espaço e poderia ter que pagar por esse outro espaço, mas morando lá dentro. De repente, esse empregador não entende que ele está estendendo um benefício, dando benefício e cobrando por isso. Essa é uma cultura que sempre existiu nas relações de trabalho doméstico, da cultura do favor. Inclusive, no sentido de empregadores acharem uma criança que chega para morar com aquela família, na verdade, ela chega para trabalhar, para executar, as tarefas domésticas em benefício daquela família, e a família diz, não, ela é tratada como uma filha. Eu sou boazinha, né? Exatamente. Então, essa cultura ainda existe, ainda persiste, em muitos lares, em muitas famílias que têm trabalhadoras domésticas, cuidando dos afazeres domésticos. Mas é exatamente o tipo da cultura que tem que ser abolida, e essa regulamentação, a emenda constitucional, a regulamentação do trabalho doméstico vem nesse sentido. Então, a jornada de trabalho é essa que está assegurada, oito horas diárias e 44 horas semanais. Se a empregada, ela é de uma outra cidade, e para poder executar as suas atividades, as suas tarefas, ela precisa morar na residência com a família, isso não quer dizer que a família está prestando um favor, e que pode exigir dela trabalho além da jornada. Então, o tempo livre da trabalhadora doméstica deve ser respeitado, porque está relacionado com o direito à saúde, e com o direito à vida, com o direito ao lazer, com direitos fundamentais, que são assegurados a todas as pessoas, inclusive as trabalhadoras domésticas. Então, respeitado isso, qualquer trabalho que se exigir além desse horário é trabalho extra, e como tal, deve ser remunerado. Quais são os direitos que os empregados que já trabalham há muitos anos e são demitidos, que estão lá bem antes da lei? A gente precisa definir três momentos. O momento é até a aprovação da emenda constitucional nº 72, que equiparou os direitos de trabalhadores domésticos e os demais trabalhadores da aprovação da emenda constitucional até a aprovação da lei complementar. Porque até a emenda constitucional eram aqueles direitos que eu já falei aqui, salário mínimo, férias, décimo terceiro, repouso semanal remunerado, aposentadoria, licença gestante, licença paternidade. Isso já estava assegurado. Então, os trabalhadores que, desde a Constituição Federal, que executam a sua atividade, têm o seu emprego doméstico, já têm esses direitos assegurados. A partir de 2013, foram acrescentados outros direitos de aplicação imediata e outros que ficaram dependentes de regulamentação. Quais foram os direitos de aplicação imediata? A questão da fixação da jornada de trabalho e oito horas diárias e 44 horas semanais. A questão das horas extras para o trabalho, além dessa jornada normal, e outros direitos que estão lá previstos na emenda constitucional. Com a lei complementar 150, então foram regulamentados o fundo de garantia, o fundo de garantia, o seguro de desemprego, o seguro contra acidente de trabalho. Então, o que eu quero dizer com isso? Esses direitos que já estavam assegurados antes, eles são garantidos a todos os trabalhadores que venham, por exemplo, a ser demitidos agora e que não tinham garantia, isso podem cobrar na Justiça. Esses novos direitos que foram aprovados com a regulamentação, eles só vão valer a partir de agora. E com uma ressalva em relação ao FGTS, que como o depósito depende ainda de regulamentação do procedimento do depósito pelo Conselho Curador do FGTS, e a lei estabeleceu um prazo de até 120 dias para o governo regulamentar. Então, essa questão referente aos depósitos do FGTS só a partir desse prazo. Então, o empregador ainda não está obrigado a realizar os depósitos do FGTS. É legal fazer uma contratação inferior em termos de tempo de jornada de trabalho, tipo, não, só preciso de 20 horas semanais, eu não preciso de 44 horas. E como, se isso é legal, se pode, e como é que fica com relação a, se é uma proporcionalidade do salário mínimo, como funciona? É muito pertinente essa questão que você coloca, porque a lei, que é a lei complementar de 150, ela, na regulamentação, ela criou, ou melhor, estendeu para os trabalhadores domésticos algo que já está assegurado para os demais trabalhadores, já está previsto na CLT, que é o trabalho, o regime de trabalho em tempo parcial, até 25 horas semanais. Então, pode haver esse tipo de contratação, até 25 horas semanais, e o salário será pago proporcional a essa jornada. Proporcional, o salário mínimo será básico. Salário mínimo proporcional a essa... A garantia do salário mínimo, que pode ser superior, a garantia do salário mínimo proporcional à jornada que for fixada nesse regime de tempo parcial. Está previsto. Então, se empregador e empregado doméstico estabelecer esse tipo de contratação, é legal, está previsto na lei complementar, embora parar a luta das trabalhadoras domésticas tenha sido um equívoco do Congresso de estabelecer esse tipo de regime. Porque a criação do regime de tempo parcial para os demais trabalhadores, ela se deu no bojo do processo de desregulamentação das relações de trabalho. O processo de redução do Estado, do tamanho do Estado, de flexibilização das relações de trabalho. O Estado liberal, né? Liberal mesmo. Uma última questão para a gente encerrar é a questão do desvio de função. Como o empregado pode se proteger em relação a... Ele foi contratado para ser empregado doméstico, mas ele também desenvolve atividade de babá, enfim. É, empregado e empregador se protegerem dessa questão, né? Porque o importante é, ao contratar, estabelecer o contrato de trabalho por escrito, definindo claramente qual a jornada, definindo qual o salário e definindo as funções que devem ser desempenhadas pelo empregado. Isso estando definido num contrato de trabalho por escrito vai evitar conflitos posteriormente, por exemplo, em relação ao acúmulo de função. Então, o empregado foi contratado para... A empregada foi contratada para realizar tal função e lá na frente passou a acumular outras funções. O acúmulo de função pode gerar um acréscimo do salário, um adicional por acúmulo de função. Então, para evitar esse tipo de conflito posterior, é importante definir quais são as atividades, as funções que devem ser desempenhadas pelo empregado desde o início da contratação. Claudino, mais uma vez, muito obrigada pela sua presença aqui no tema jurídico. Acho que foi extremamente esclarecedor para aquele telespectador que ainda tem dúvidas em relação à regulamentação do trabalho doméstico. Muito obrigada. Eu que agradeço. E obrigada você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da FACISA.